Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Cilento, eu participo do projeto de pesquisa STMI, Software Technologies for Simulation and Inversion, que é realizado pela RCGI, Research Center for Greenhouse Gas Innovation, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Sou aluno de Inicição Científica orientado pelo professor Dr. Edson Gomes, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Também sou aluno de graduação do curso Sistemas de Informação da ESPM. Apresentarei para vocês hoje o artigo chamado Sismic Wave Stencil Computation Performance Comparison, que apresenta resultados iniciais de desempenho de aceleradores para computação de estêncil 2D de propagação de ondas sísmicas em CPUs, GPUs e FPGAs. Esse projeto está em desenvolvimento, além de mim e do professor Edson Gomes, pelo aluno de IC Otávio Freitas, pelo doutorando Jaime Freire, pelo técnico Renato Guimarães e pelo professor doutor Hermes Sanger, da Universidade Federal de São Carlos. Geofísica de Exploração Geofísica de Exploração é um campo aplicado da geofísica e da geologia econômica que tem como objetivo mapear estruturas na subsuperfície da Terra, com a finalidade de, por exemplo, identificar reservatórios de petróleo e gás natural. Esse mapeamento é feito da seguinte forma. Uma fonte de sinal emite uma onda acústica e as reflexões são captadas por receptores chamados de geofones, ou hidrofones, se for na água. O conjunto dos sinais gravados pelos receptores forma uma imagem chamada de sismograma. Assim que esses dados são obtidos, dá-se início ao processamento deles, com o objetivo de inferir as estruturas geológicas por onde a onda acústica passou. Existem algumas formas de conseguir isso, e uma delas é a técnica conhecida como Full Wave Form Inversion, ou também apenas conhecida como FWE. Porém, essa técnica é uma tarefa computacionalmente complexa e custosa, levando muito tempo para ser processada para alcançar a precisão requerida. Portanto, otimizar o processamento do FWE, tanto em termos de tempo de execução, como em memória utilizada ou energia gasta, é um problema de pesquisa ainda em aberto. A parte mais custosa dessa computação é a simulação da propagação de onda. Na parte de baixo desse slide, vocês podem ver duas equações. A menor delas representa a propagação de onda no meio físico. Para resolvê-la, nós usamos o método das diferenças finitas, trabalhando com uma discretização de segunda ordem, usando um extensio 2D de vizinhança de 4 pontos para a segunda derivada, que resulta na equação maior, que também podemos ver na parte inferior do slide. É importante também entender as variáveis da equação discretizada, pois elas são parâmetros no nosso algoritmo. As variáveis J e K são os índices de cada eixo da nossa grade bidimensional, X ou Z. A variável P trata da pressão do campo de onda. A variável C é a velocidade da onda acústica em cada ponto do grid. E por fim, a variável N é o tempo, ou time step, ou o número da iteração. Citei no slide passado que utilizamos um extensio 2D para o cálculo. Mas o que é um extensio? A computação de extensios consiste em atualizar valores associados a pontos em uma grade através de iterações. Como podem ver na figura direita, nós calculamos o valor de um certo ponto na próxima iteração, usando seu valor passado e valores de seus vizinhos relevantes. Esse extensio que implementamos é um extensio de vizinhança de 4 pontos, pois ele considera apenas os seus vizinhos diretos no eixo X e Y. Nesse projeto de pesquisa temos como objetivo ganhar desempenho, tanto em termos de velocidade como em consumo de energia, com o uso de FPGAs. Uma FPGA é um dispositivo reconfigurável, porém o projeto dos circuitos digitais que nelas serão configuradas é uma tarefa que exige um design específico, ou obtenção em bibliotecas especializadas de inúmeros componentes. Este nível de detalhe torna a tarefa de se implementar um algoritmo complexo em hardware bastante demorado e exigente em termos de esforço humano. Uma das ideias que surgiram para tornar o desenvolvimento de aceleradores de hardware mais ágil é o uso de linguagem de descrição de hardware, como o Verilog e o VHDL, e, em nível mais abstrato, de linguagens baseadas em C ou C++, tais como o OpenCL e o SizeCL. Nesse método de projeto, o engenheiro descreve o algoritmo nessas linguagens abstratas e o sintetizador gera o circuito e implementa o acelerador. Nesse trabalho, decidimos fazer a comparação de desempenho de implementações de extensos 2D para a propagação de onda acústica em OpenCL, OneAPI e C. A linguagem OpenCL é mantida pelo grupo Cronos, que é uma associação formada pelas empresas da área de tecnologia interessadas em criar e manter padrões, que permitam o compartilhamento e o reuso de tecnologias de conhecimento, além do ganho de escala na utilização de ferramentas desenvolvidas baseadas nesse padrão. Já o OneAPI é um framework desenvolvido pela Intel, que utiliza a linguagem Data Parallel C++, ou DPC++, que é uma implementação do padrão SizeCL, também mantido pelo Cronos Group. Uma característica dessas linguagens é a divisão do código em duas partes, o host e o device. O host é a parte do código que controla a execução dos devices, que podem ser mais de um, e a troca de dados entre eles e entre a própria CPU. Já o device, ou conhecido como kernel, é enviado pelo host para execução dentro do dispositivo acelerador, no caso uma GPU ou uma FPGA. Nossa metodologia foi a seguinte, implementamos o algoritmo de propagação de onda descartizada em OpenCL, OneAPI, e C. Utilizamos três dispositivos. Uma CPU Intel Xeon Gold 6.130, que é responsável por executar os códigos dos host das próximas duas plataformas. E também utilizamos ela para rodar o código em C, paralelizado em OpenMP, para servir como referência ao desempenho da aceleração do stencil em FPGA e GPU. De aceleradores, nós utilizamos uma GPU NVIDIA Tesla V100 e uma FPGA Intel AR-A10. A implementação em OpenCL foi sintetizada em ambas, e a implementação em OneAPI apenas na FPGA. Coletamos o tempo de processamento dessas execuções para cada combinação dos seguintes parâmetros. Para a grade, nós utilizamos os valores de 128, 256, 512 e 1024, sempre com grades quadradas. E o número de iterações, ou timesteps, com valores de 10, 50, 100 e 200. Para cada combinação, nós executamos e coletamos o tempo 20 vezes, e os valores que nos referimos é a média dessas 20 execuções, que sempre tiveram um desvio padrão de menos de 1%. Esses foram os nossos resultados. Como podem ver, o aumento no número de iterações refletiu em um crescimento linear, e o aumento do tamanho da grid em um crescimento exponencial, como esperado. A CPU teve o melhor desempenho de tempo, com a GPU chegando bem próxima. Em terceiro lugar, temos nossa implementação em OneAPI para a FPGA, ficando bem próxima da GPU até as grades de 512 ao quadrado, mas perdendo muito conforme a grade cresce. Em último lugar, nossa implementação em OpenCL para a FPGA, que se saiu bem pior do que as demais. Alguns desses resultados foram inesperados. Inicialmente, esperávamos que nossa implementação na GPU fosse melhor do que na CPU, e na FPGA fosse pelo menos igualar a da GPU. O que não aconteceu. Uma explicação para isso é que, infelizmente, ainda não obtivemos uma implementação otimizada em OpenCL, que permitisse ter um tempo melhor do que a implementação em C para a CPU. Outro fator é o pequeno tamanho do grid, que foi utilizado nos experimentos. O tamanho do grid foi limitado pela memória disponível nas placas FPGA e GPU. O aumento do tamanho desse grid exige um design mais elaborado do acelerador, que é uma das tarefas que são feitas nos próximos passos da pesquisa. Nossa hipótese para a disparidade entre nossas implementações na FPGA é que, diferentemente do OpenCL, o OneAPI implementa algumas dessas otimizações automaticamente no tempo de compilação, e nós achamos que esse tem sido o maior motivo da diferença. Sobre o desempenho da CPU ter sido melhor do que da GPU, como dissemos, isso muito provavelmente se deve ao fato de que o tamanho das grades que nós usamos para uma aplicação 2D não é suficientemente grande para que a maior velocidade dos aceleradores ganhe uma vantagem suficiente para ultrapassar o maior custo de acesso à memória, que é gigantescamente maior para eles. Precisaríamos de uma grade de pelo menos 100 vezes maior ou uma aplicação tridimensional. OpenCL e OneAPI facilitam o design de um acelerador para a computação distância. Contudo, mesmo o algoritmo sendo escrito em uma linguagem baseada em C ou C++, o designer ainda precisa pensar numa arquitetura de hardware e dicas de otimização à ferramenta de desenvolvimento se quiser obter um bom desempenho computacional. Devido ao fato de ainda não chegarmos em configurações otimizadas na nossa plataforma computacional, não obtivemos um bom desempenho para as implementações na GPU e na FPGA quando comparadas à CPU. Com melhores otimizações, esperamos diminuir a diferença de tempos entre o OpenCL e o OneAPI, mas também esperamos otimizar ambos a fim de aproximá-los do desempenho proporcionado por GPUs e CPUs. Agradecemos a Shell pelo suporte técnico e financeiro neste projeto de pesquisa. Muito obrigado a todos.